E aí, veículo tendo levado já pelo guincho, que capotou aqui, ó, saiu da pista ali, tá mais de perto ali, né, lá. Tem outra borracha, ó, saiu lá, roçando lá, né? Vai, rapaz, saiu lá em cima, lá, a pessoa me diz que ia dar lá e ele quebrou. Deixa eu mostrar lá, então. Aquelas duas borradas lá, lá pra lá, lá embaixo, lá na, na, pra você sentar lá, você vai ver lá. Ele capotou uns 50 metros ali, ele saiu da pista, ó, lá em cima. E veio roçando aqui, né, ó, as marcas ali, lá. As duas marcas que a dele, lá em cima também. É, aqui tá meio perigoso, cuidado aí. Não, 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 não. E aqui ele acabou parando. As marcas aqui, ó, o pessoal desce a um milhão por hora aqui. Olha, foram várias capotadas. Faltou ali, ali, ó, né, ali, depois aqui, né, outra marca, e outros pedaços, e aqui é onde acabou parando. Tá aí, mais detalhes no votoporangatudo.com.br. Tá aí, mais detalhes no voto.